Hei amigos, aqui quem fala é o Godenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Tabs aqui no canal E hoje estamos aqui com a campanha chamada Mini Boss Battle Será que a gente consegue destruir todos os pequenos chefes? Vamos começar aqui com o primeiro desafio, é ele, o Minotauro Chifrudo Será que conseguimos derrotar ele galera? Esta é uma campanha até que popular, eu resolvi baixar porque quando se fala de chefes tem desafios Bom, a única coisa que eu percebi é que eu não tenho limite pra colocar minhas tropas Será que é todas as fases assim? Será que estão facilitando? Então vamos ver, Minotauro, você aguenta pelo menos 50 lanças sendo jogadas em você? Tô com uma curiosidade agora, 50 lanças contra um Minotauro do Chifre aguçado, olha lá Vamos ver, olha, Matrix! É o Matrix, pronto! Acabei de descobrir que o Minotauro é o futuro Matrix Porque olha isso, ele conseguiu desviar de muitas lanças Ele acertou, deixa eu ver, sumiu Mas acho que ele tinha tomado umas 3 lançadas, ó Eita caramba, agora tomou bastante É isso né, até que foi bonito né, ele passando no meio das lanças voando Peraí, o que é isso aqui? Tem um easter egg aqui né galera, ó Tem um easter egg nisso aqui não? É um desenho Seria uma bandeira Que desenho seria isso aqui? Deixa nos comentários, quero ver quem vai ter o melhor comentário criativo em relação ao que é isso aqui Tá? Vamos fazer o seguinte, já que eles são hobbits Vamos colocar aqui 50 pedreiros que é o nome né, em português Coloquei o jogo em português pra gente ver os nomes em português Só tem pedreiros do nada Vamos lá, faz sentido né? Pedra lá Meu Deus do céu, mas é muita pedra né Agora começa a briga de verdade Porque eles estão furiosos, eles não gostam de tomar pedrada Olha isso, só que a gente tem pedra pra vocês Que isso mano, esse daqui Olho desse Rapaz Olha isso, olha o cabelo disso aqui galera É uma mulher Pera, tem unidade feminina? Desde quando? Que isso cara? Eu lembro só de ter um padrão masculino nesses aqui Não lembro de ter Nossa, pode ser que Olha lá Mais uma aqui, não? Só essa, olha que diferente Não lembrava de ter visto isso Tá segurando Para de ficar cheirando o sovaco dele Toma Fica cheirando o sovaco, tem uma pedrada Tá doido? Bom Parece que as fases aqui Nós temos Ilimitadas Escolhas né Bom Agora é o seguinte Nós temos o Jar E o Jar Ele gosta de Gelo Então a gente vai tacar fogo nele Cabeça de vela Uns 10 cabeças de vela Vai, porque o cabeça de vela é apelão Uns 10 pelo menos Fogo de gelo na verdade né É que o Jar também não é fraco E o cabeça de vela Ele é forte Mas em grupo Porque sozinho Não sei se ele aguentaria não Porque olha isso É 10 galera 10 atacando nele Ele resiste ao gelo Olha isso Ele é muito resistente Poderoso Olha Que bonito Bacana Vamos para o próximo É o É o famoso Kratos do Tabs Quem sabe Sabe Bom O que nós vamos usar Vikings Eu vou usar galera Sabe o que na verdade Temos aqui os secretos né Só que além dos secretos Nós temos os alfas Que tem esse piqueiro aqui ó Esse piqueiro Ele é interessante Vou colocar Hoje eu estou meio que No número 10 tá 10 piqueiros ó Olha o tamanho dessa lança Ai meu Deus Vai acertar Eu acho que vai errar Vai acertar Vai errar Vai acertar Vai errar Errou Errou também Tá Nossa Olha o tamanho dessa lança ó É uma lançada Acaba o forró ó Olha lá Olha isso Olha a distância Entre eles ó Toma Eu não sabia que era hit kill Olha isso Cena de filme Nossa Eu não sabia Que era tão forte assim Que isso Tá Palhaço Monge E palhaço Podemos colocar Vamos ver Tem os medievais Os antigos Temos também a renascença Pintores Os pintores estão revoltados galera 50 pintores veram processar Contra os palhaços e os monges Aqui no Tabs Porque olha isso É muita palhaçada amigão Vocês estão atrapalhando A nossa arte Vocês estão querendo pegar Toda a praça pra vocês aqui Olha lá Que isso mano O Jester tá Vai tomar Vai tomar Tomou Olha isso daqui ó Saiu até tinta É Eu acho que foi muitos pintores né Olha Olha Só quem está aqui Um mamaco Arqueiro E samurais O que nós podemos usar contra eles galera Podemos colocar aqui Será que os escudeiros 50 escudeiros Serão capazes de enfrentar Essas tropas Ou é 10 ou é 50 Vamos ver Apenas escudeiros foram pra guerra Perceberam que o mamaco Tinha muita pirilampagem E veio aqui ó O que é isso mano O mamaco tá Tá serelepe Escudeiro Não tem força nenhuma Coitado Nossa Arrepentou isso aqui Eu fiquei vendo de camarote Bom Escudeiros coitado Não deu nem graça né galera Assustadores Vamos colocar aqui Um vampiro pra cada Serão capazes de Sugar a vida vital Da vitalidade Será que serão capazes de derrotar Apenas 4 morcegos hein Eu acho que não Pegou Pior que pegou galera Pior que pegou Já era Que isso mano Sugou a vida todinha E agora Olha isso Apenas 4 vampiros Pra destruir 4 Eu falo pra vocês Vampiro É muito apelão Chega a ser um absurdo Shogun Shogun Você vai enfrentar o mamute Vai dar certo isso Eu não sei Mas estamos aqui Para enfrentar os mini boss Toma Atropelado Amigão Pisoteado Destruído Que? Que isso mano? Mas Mas Alguém entendeu Alguém entendeu Alguma coisa Eu estou Muito Inconformado Com o que aconteceu Porque eu não entendi nada Shogun Versus rei O jogo já determinou Briga de chefes Que isso mano Olha lá Esse ataque É muito legal Esse ataque É muito legal Só que eu não entendi Por que esse ataque Tinha acontecido Aquilo com o mamute O Shogun Ganhando o rei E isso já foi Pré determinado Pelo próprio jogo E olha só Evoluiu Então vamos colocar O mamute aqui Para se vingar também E agora está diferente Podemos tipo Encher de mamute Claro Mas Apenas posso usar Os tribais Então Vamos colocar aqui Eles estão cheios De samurais galera Vou colocar um monte De caceteiro mano Eu não sei quantos tem ali Mas eu quero ver Se eles são capazes De derrotar os caceteiros Vai ter 90 100 100 caceteiros E um mamute É o nome deles tá Vamos lá Nossa senhora Samurai Pera aí amigão Pera aí amigão Vamos com calma Os caceteiros Estão ficando aqui Revoltados Batendo com a coxa de frango Olha lá A briga de gigantes A briga de titãs Agora hein Ali é onde os Meu Deus Deu ruim galera Deu muito ruim Nossa o mamute Pera aí Como que o mamute Ganhou do Shogun Se ele não tá ganhando Agora desse samurai Nossa galera Sobrou alguém pra contar a história Ih tá derretendo Já era Que isso mano Não Aí foi Aí a gente vai ter que chamar O Megazord Não vai ter jeito Eu vou chamar Sabe o que eu vou fazer? Vai ser a tropa Dos 100 xamãs Cara É muito xamã Sério Isso aqui vai ser louco Eu acho que eu nunca coloquei Tanto xamã na minha vida Vamos ver Olha lá Boom Explosões de Osso Olha isso Eu nunca coloquei Tanto xamã na minha vida Nossa Tremeu tudo Olha esse chão galera Já era Você está encurralado Vai Pisa Ele tá pulando em cima galera Ataca Pô Não é possível cara Quanto você tá de vida? Eu queria saber Quanto que ele ficou de vida Inaceitável Eu pensei muito Que eu ia ganhar agora É aqui que a gente tá aprendendo Que nada disso está servindo galera Nada disso está servindo Então Parou o papo O legal é que você tem uma liberdade Você usa uma criatividade Além do que você imagina Tipo Vou colocar um monte de xamã Vai ser 200 tropas aqui contra eles Eu não quero nem saber Eu tô louco Eu não tenho dó não Aqui a gente vai fazer Loucuras e experimentos Ninguém manda Enfrentar o Godenoth Eu quero que ele seja super derrotado Até porque ele desvia os ataques Mas até quando? Ih Tomou um monte Olha só Virou um Um cacto Tomou um monte Um monte de To be around down Beleza Aqui Uhum Olha É o seguinte A tropa dos mamutes Está passando na sua tela A tropa dos mamutes É época do ano Eles estão Passando daqui Querem Sei lá Fugir do inverno E vocês estão no caminho Ninguém mandou estar no caminho Da tropa dos mamutes Tem gente aqui dentro? Tem ninguém aqui dentro? Sempre tem alguém aqui dentro Nossa Olha isso O que que tá aqui embaixo galera? Vamos lá Dá licença Com licença Sai Pera aí Tá me apertando aqui O que que tá aqui embaixo? Pera aí que o cameraman Quer mostrar detalhes O câmera tá tentando Mostrar detalhes Vocês só Eu não consigo sair daqui Ai meu Deus Tô sendo amassado Eu não consigo Eu juro pra vocês Eu não consigo sair daqui Quem que tá vivo? Eu não sei que tá vivo Mas eles estão mastigando Olha isso galera Eu nunca vi isso na minha vida Um monte de mamute Enroscado Você já viu isso no Tabs? Olha isso Um monte de mamute Enroscado E quem é a pessoa Que tá viva? Eu não faço ideia Eu só sei que eles Não estão atacando Porque não deu certo isso Eles realmente não Não fazem nada O que que tem pra fazer aqui? Aperta espaço Esse aqui já era E eles estão sendo atacados Eles estão sendo atacados ainda Eu tô tomando dano Será que é o dano Do próprio Ataque deles? Eu não tô entendendo O que tá acontecendo Eles estão tipo Parece que tá mastigando Olha isso Tá crocante Não, não deu certo galera Queria fazer um negócio bacana Mas não deu certo Vou colocar um monte de cacique Os caciques aqui Tá louco 50 caciques Contra um cacique Que quer proteger sua terra Tá achando que cacique Tá de brincadeira Aqui é martelado de pedra Ganhei até uma conquista Olha só Uma conquista Eu adoro fazer conquista Sem saber o que é E como conseguir a conquista E essa foi a conquista De hoje Caciqueiro Ah mamute Por favor né Vai virar ensopado Ensopado de xamã Não Vai ser sem pedradas Época dos Homo sapiens Olha lá Vamos ver Será que o mamute Aguenta sem pedradas? Aguentou nada Tomou 10 pedradinhas Você é um monstro Um gigante Tá agora A gente foi pra fazenda Só que a fazenda A gente vai continuar No próximo episódio Por que? Porque eles querem o que? Proteger suas terras Do ataque que vai vir No próximo episódio Obrigado por ter assistido galera Tamo junto Conto com seu like Inscreva-se Ativa o sininho Tamo junto Até a próxima Valeu